Fala galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês E galera, no vídeo de hoje vai ser o seguinte, mano A gente tá aqui com os fosquinhas, né mano? Daquele jeito E rapaziada, mano, no vídeo de hoje vai ser o seguinte Eu vou tá cagando no carro do meu vizinho, exatamente Vou tá soltando uma bosta lá no carro do meu vizinho Sem dó e sem piedade, tá ligado rapaziada? Então é isso, então já vai deixando o seu like Se inscreva aí no canal, ativa o sininho porque eu tô postando 3 vídeos por dia Um às 9h30, um às 2h da tarde e o outro às 5h20 da tarde, né mano? Então rapaziada, bora que bora, mano Bora lá cagar no carro do vizinho, soltar aquela bosta marota no carro dele, mano Daquele jeitão, ó, se liga como é que tá o fosquinha, rapaziada Fosquinha, hoje tá como? Daquele jeito, bora ver se o vizinho já chegou Ih, chegou não, mano Todo dia o vizinho vai trabalhar e chega lá por volta de umas 10h da manhã, tá ligado? Então é isso aí, galera, mano Vou esperar o vizinho chegar aqui, mano Pra me soltar logo aquela bosta no carro dele, tá ligado? Uma bosta nervosa, tá ligado? E é isso aí, galera, mano Top demais, então bora esperar aí, né mano O vizinho chegar Rapaziada, mano, deixei meu carro fosquinha lá na oficina, mano Regulando lá o freio dele, mano Tomara que o vizinho teu chegar Ah, olha quem chegou O vizinho mesmo Mano, o vaso lá da minha casa tá entupido, tá ligado? O vaso lá da minha casa tá entupido E não tem outro lugar pra me cagar Então, mano, vou ter que cagar no carro do vizinho, né mano Ó, o Corolla, pá Ih, o lugar perfeito pra me fundar a bosta, mano Deixa eu ver, cadê o vizinho? Ele deve tá tomando banho Daqui a pouco ele deve sair, mano Vou cagar aqui, ó E eu vou até subir aqui no carrinho dele, ó Ó, aqui, ó Eu vou até abaixar as calças aqui, ó Aê, mano, ó Vou cagar aqui, ó Vou soltar aquela porfinha, ó Ai, mano, tô com uma dor de barriga do caramba hoje, mano Ah, mano, que bosta tinha gostoso Olha aqui Ó, a bosta tinha onde ficou Ó, no lugar certo Uh, beleza A bosta vai ficar lá em cima do carro agora, mano Eu vou é dar o pé aqui Vou deixar a bosta aqui, ó Uh, só faltou um papel higiênico pra mim Limpar minha bunda, tá ligado, ó Vou deixar aqui, ó Vou só entrar aqui pra casa Ninguém, eu não vi nada Hã, você viu quem cagou aí no carro dele? Eu não vi quem cagou, mano Eu não tô sabendo de nada Mano, eu vou entrar aqui pra dentro de casa, tá ligado? Vou entrar aqui pra dentro de casa Assiste um filminho E bora esperar aí o vizinho Dar aquele toque de nós Que o vizinho não tá chamando aqui Ô, vizinho Ô, rapaz Como é que você tá? Você tá de boa? Ô, vizinho Eu tô de boa, mano E você? Ô, rapaz Eu não tô de boa, não Eu queria vir aqui conversar com você Pra ver se você viu quem cagou ali em cima do meu carro Meu carro tá só bosta Pensa Se for o corno que cagou ali em cima do meu carro Tava com uma bagaceira de uma caganeira Ô, vizinho Eu não sei quem foi, não Mas deve ser que foi a... O... O... O seu Zé O seu Zé Você acredita? Tava com uma caganeira esse dia Deve ser o seu Zé O seu Zé deve ter cagado no seu carro Ô, meu Deus do céu Eu não acredito que o seu Zé fez aquilo Eu vou lá na casa dele Muito obrigado, meu filho Ô, valeu aí, viu? Opa, valeu Ih, mano Eu já inventei a desculpa que o seu Zé Já cagou no carro dele ali Ô, que desfaço, rapaz Eu acho que ele nem notou que foi eu Ô, que é... Que é... É... Negócio, mano Vou continuar aqui, ó Assistir minha Netflix E daqui a pouco vou lá buscar o... Ô, porquê tá O carro do vizinho O vizinho lavou o carro já Com a bosta lá que o carro errou O bostinho foi da hora, legal, mano E aí sim, mano Vou lá... Vou lá na... Na oficina buscar meu fuqueta, mano Vou guardar meu fuqueta antes que alguém caga lá em cima dele Igual eu fiz com o vizinho, mano Tomara que o vizinho não caga em cima do meu carro, velho Tomara, mano Tomara que não caga E rapaziada, mano Você que tiver aí comendo alguma coisa Já tira o prato aí do... Tira o prato daí, mano Aqui é vídeo de cocô, tá ligado? Então é isso aí, mano Come e depois você vê o vídeo Só deixa o like Inscreva-se no canal E é isso aí Ó o meu fuquinha lá Ó, ó, ó Ó o meu fuquinha Ô, meu Deus do céu Chufu lá, lá Ó o meu fuqueta aqui, ó Ó, 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 ó Chega a manteiga derrete Bora pra lá, mano Vou, agora tá dando já a hora do almoço Eu vou almoçar, mano Ó o fuquetinha, ó Top demais Ó, ó Top demais Ó o carro do vizinho aí, ó Meu carro não tá com bosta O seu tá vizinho Ah, esqueci, eu caguei Caguei no carro do vizinho, mano Tava com uma diarreia, mano O vaso da minha casa tava entupida Eu tive que cagar no... No carro do vizinho, mano Não tinha outro lugar pra eu me cagar Então eu caguei no carro do meu vizinho Ô, tá tirando, pá Mano, eu vou entrar pra cá Então é isso aí, galera Mano, vou deixando mais um vídeo por aqui Vou deixando mais uma bosta Por ali no carro do vizinho, né, galera Então é isso aí, mano Vou deixando o vídeo por aqui Tamo junto Mano, se inscreva no canal, hein Tamo junto Valeu, falou Fui